e pra onde que a gente olha agora 12 horas e 7 minutos tá pronta a vinheta tá no ar agora tô chique não vai agora vamos brincar a gente brinca aí a doleta lê petito metralalê já já os tais das cores que eu gosto hoje eu adoro essa combinação de azul com rosa e hoje eu tô na tendência quem de cola é especializado pelo nosso amigo pedro brasil que sempre tem esse cuidado de me vestir escolher a calça ele fala que eu tô um pouquinho enjoado mas eu sou porque assim eu costumo dizer pra ele o seguinte como a gente tem uma visibilidade grande no programa então a gente tem que fazer perfeito bonito não é mas toda pessoa que se preocupa com a roupa e que tem personalidade é enjoado sim eu costumo dizer por exemplo ontem deixei a liliane enjoada né liliane comer na escolha né chateando a liliane aqui vem pra cá liliane a liliane nossa convidada de hoje né proprietária da loja dona flor seja bem-vinda para o nosso programa ela disse pra mim que tá um pouco nervosa mas eu disse pra ela que nós vamos deixar ela bem à vontade desde ontem que ela me ameaça foi muito difícil com esse nervosismo dela vem pra cá pro meio aqui por favor antes de mais nada cadê aquela foto que eu pedi coloca aquela foto que eu quero mandar um beijo é um beijo a mãe não é mãe a gente queria dar parabéns né a ata não tem ninguém então depois a gente vê o negócio da foto como é que está a dona flor de a dona flor também nós estamos sempre com várias coleções nova daqui duas semanas nós estamos recebendo a coleção nova na loja e temos macacões é vestidinhos pra festa vocês que gostam de macaquinhos nós temos uma diversidade ela é interessante ela dizer porque a gente estava olhando o instagram lado da dona flor é dona.flor é loja.donaflor nosso instagram loja.donaflor e ela estava dizendo justamente pra mim aqui pra mim é eu tava conversando sobre quais são essas tendências ela já disse pra gente que em outubro virão a nova coleção lá da dona flor e eu adoro macaquinha adoro macaquinha inclusive hoje a gente tem macaquinha que a gente vai já mostrar aqui pra você que tem do outro lado e o que mais se encontra lá na dona flor é macaquinha né macaquinha vestidinho vestidinho nós temos uma diversidade é o nosso forte é vestidinhos macaquinhas que é o que mais sai é o que mais sai por causa do clima.vamos só mais um pouquinho pra cá quando eu estou avisando para a gente só dar uma ótima de pular enquanto eu converso com ela ele vai te dando as coordenadas aí. entendeu então vestido macaquinha é a tendência agora né geana? sim eu 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 fui eu fui lá na loja né na segunda-feira ela me recebeu eu quero até agradecer aqui a receptividade que eu tive lá na loja e eu vi de perto a nova coleção que ela trouxe os vestidos tão lindos ela tem uma variedade muito grande massa de macaquinha né macaquinha florida macaquinha com tecidos leves que são de seda e hoje ela trouxe dois modelos lindíssimas nós vamos mostrar aqui pra gente a preparação que ela teve do look né a nossa a nossa faz parte da nossa equipe né Márcia a Ingrid Formoso, a Ingrid Formoso e a Samy, a Ingrid a Samy é Samy né a Samy tá de macaquinha né uma macaquinha bem curtinha aí que é pra justamente ir tomar aquele café da manhã né eu adoro isso eu costumo dizer que a estampa da moda hoje ela tá com uma maquia que a estampa da moda né com um tecido na verdade eles são tecido grosso é como se fosse um jeans tá já a Ingrid ela tá com uma saia lindíssima ela tá com uma série de cima de uma saia midi olha só essa blusa eu amei essa flor né Márcia que tá linda essa flor quando é colocada pra fazer um serviço direito a pessoa faz serviço só que a Ingrid ela é modelo né ela foi modelo ela foi tão fácil o convite né fazer um convite pra que ela pudesse ser a modelo da loja e ela se comporta direitinho né até a cara pega de novo a cara de modelo tá recebendo as coordenadas e hoje ela tá com uma saia florida né Márcia uma saia florida com estampas com listras né que eu já vim com listras aqui também no programa e a blusa dela tá com tecido leve eu costumo dizer que ela pode fazer uma exploração com essa blusa usando por fora que às vezes a Cris perguntar já mas se eu usar de repente a blusa na verdade ela é um cropped tá uma blusa curtinha eu posso esquecer que ele tá dando uma habilidade bem bem certa na cintura dela ela é curtinha essa blusa? sim ela chega mais ou menos uns dois dedos do baixo que tá a saia dela eu posso colocar só a frente assim? fica lindo ela dá uma marcação porque tem mulher que às vezes quer usar uma saia pelota de fora acha que vai dar uma marcação vai ficar mais gordinha e acaba que não se for uma magrinha não tenha essa marcação não tenha medo que é o caso dela né Ingrid né Ingrid perdeu 25kg no caso da Samy ela tá com uma macaquinha que havia falado que ela tá com a estampa da moda a estampa da moda ela representa esse colorido né na tonalidade escura de fundo que é o azul que é o azul marinho azul petróleo e hoje ela tá linda arrasando tá linda arrasando o sapato Jean essa macaquinha a gente tá vendo que a Samy tá usando um sapato é Anabella porque eu tô vendo de frente aqui eu não tô conseguindo ok eu amo essa combinação de estampa né com esse fundo preto aham mas então esse sapato tá legal eu amei eu disse pra ela o seguinte que no caso da cor escura ela pode usar o neutro que é o nude né fazer uma exploração pra não chamar tanta atenção entendeu então tá lindíssimo arrasou se eu for dar uma nota hoje no louco eu daria uma nota 9 9.5 9 no da Samy que é esse sapato Anabella aí olha vale então é sapato Anabella ele combina direitinho com o vestidinho e com o macacão é eu 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 assim eu dou uma da vou dar uma crítica bem construtiva eu costumo dizer que como se trata de uma macaquinha então o que que acontece ela pode fazer uma exploração no Anabella com as tiras mais finas tá assim se trata uma questão de gosto pra combinação do look fica mais leve mais suave pra combinação do look dela então assim mas eu gostei muito por isso que eu dava por isso que eu dei uma nota 9,5 mas é justamente por causa da Anabella eu adorava 9,5 na minha faculdade na faculdade gente 9,5 era ótimo 9,5 já é uma nota bem interessante e o look da Ingrid tá perfeito você já comentou e o sapato dela também tá adequado sim o look da Ingrid tá perfeito eu só do look da Ingrid só tiraria só esse colarzinho acho que não sei se é porque ela esqueceu tiraria o colar pra não chamar tanta atenção nessa blusa que é uma blusa de seda com tonalidade clara né e ela não precisa de nada só baixa o bombrinho com um pontinho de luz que já dá um charme bem ideal no look dela vamos liberar as meninas para as meninas poderem ir lá trocar de roupa olha a dona a dona flor fica lá qual é o endereço da dona flor é na rua 32 conjunto castelo branco número 1288 em frente ao lanche filhos da fruta só constrói já sabe onde é a dona flor s опредela a direção bairro centro é do erro é sentido quem vai para para bola do redor médio é adorá flô mas ela trabalha eu tive uma handofina loja fazia visita eu vi que ela trabalha com estandes claros né ela tem ela tem uma coleção é incrível com florido isso o azul bebê o rosa bebê ou nude então são tores bem agradáveis que a mulher era E eu sou apaixonada, eu adoro. A mulherada pode usar de dia, pode usar de noite. Está bem interessante a nova coleção. Show de bola. Muito show. E você que está aí do outro lado pode ir lá também conferir essa super coleção lá da Dona Flor, para você que está aí do outro lado ficar esperta. Agora, Gê, o que você fez, Gê, aí na semana, durante a semana? Durante a semana, Márcia, minha semana é sempre corrida, né? Como eu costumo dizer, que eu durmo tarde, acordo cedo, mas tento conciliar o trabalho com a TV e graças a dar tudo certo. E essa semana a gente está numa correria, porque essa semana agora eu já estou viajando para São Paulo, mas não te preocupa se viajo domingo, mas não te preocupa que quinta-feira eu estarei aqui pontual para estar com você no programa. E vamos agora, né, Gê? Acho bom. Vamos chamar... Se você esteja pontual, esteja comigo, não é problema. Pode deixar. Só que eu tenho uma coisa para te contar, que eu também vou entrar de férias. Semana que vem eu não estarei aqui, mas vai ver na rocha estará. Ai, meu Deus, e agora? Vem a ganhadora da nossa promoção que a gente lançou para você que tem do outro lado acompanhar. O Jean vai lá, pode vir, venha. Vem aqui, olha aqui, ó. Tudo bem? Marília, tudo bom, Marília? Fica aqui do meu lado, Marília. Marília, tu mandou uma foto do teu guarda-roupa, né, para o nosso WhatsApp. Eu falei, sim. Ele estava organizado? Estava, né, do meu jeitinho, né? Organizado do teu jeito, né, Marília? Cadê a foto da Marília? Mostra a foto da Marília aí que ela mandou do guarda-roupa dela. Vamos ver essa foto. Lembrando, tá massa. Gente, essa guarda-roupa está muito arrumada. É uma hora-hara o guarda-roupa dela. Olha, foi bem criativa, gostei, viu? Eu adorei, fica muito fácil. Eu queria muito botar só isso lá em casa, mas Robson não deixa. Lembrando até que nós recebemos, quero até agradecer, tá, gente, esse carinho de vocês. Recebemos aqui milhares de fotos, milhares mesmo. A nossa equipe teve a preocupação de escolher a nossa participante. E só pra ressaltar aqui pra vocês que eu vou estar na casa dela, tá? Se prepara lá, prepara aquele chazinho, chazinho de camomila, chá de erva verde. Tudo bem, pode ir. Porque eu vou estar lá invadindo o guarda-roupa dela. Chá de cama, milhares, imagina. Eu não quero esse menino nem lá na minha casa. Eu tô até agora esperando o meu bolo de chocolate. Esse menino vai abrir o meu guarda-roupa e vai falar, não, não, não. Não, mas é até que eu não vou ter muito trabalho. Porque como você tem bom gosto nos looks, aí já vai dar uma melhorada. Mas tem algumas coisas lá que não são muito legais, eu insisto em ter. Então vamos estar com essa crítica. Só pra contrariar. A Marília vai receber o Jean na casa dela, que vai olhar o guarda-roupa dela. E é importante deixar claro que dentro do nosso quadro, quando a gente escolhe uma pessoa, a gente precisa adequar o que ela já tem e dar uma incrementada nesse gosto e na personalidade da pessoa. Então a gente não pode mudar, querer mudar todo o guarda-roupa da pessoa. A gente vai, o Jean, vai lá, né, Jean? Sim. Vai ver quais são os looks, quais são as combinações que ficam mais adequadas. Para poder ela usar o que ela tem. Eu vou ter essa preocupação, porque ela pode ter no guarda-roupa dela aquele look que ela, de repente, já está deixado de lado. Ela já não usa mais, achando que não tem uma combinação. Então eu vou estar dando a dica de customização também, tá? Lembrando, eu vou estar dando dica de customização. Vou estar levando alguns materiais do meu ateliê para a casa dela, para que a gente possa preparar peças exclusivas. E lá nós vamos fazer a combinação certa, vamos trazê-la aqui já. Vamos dar uma organizada geral. E além do look que ela vai ganhar lá da Dona Flor, com a Liliane, a gente também vai passar por uma transformação lá no Espaço Amanda. Sânia, vem pra cá. O Espaço Amanda dos melhores e mais lindos salões, tá? E olha, foi lá que eu fiz o meu cabelo. O pessoal que está em casa já deve ter percebido. Eu quero que mostre o meu cabelo. Isso que quando eu cheguei, né, Márcia? Quando eu cheguei ali no camarão, eu disse, meu Deus, será que é a Márcia apresentadora? Eu olhei, é ela mesma. Olha o Espaço Amanda, que fica lá no Amazonas Shopping. Quero mandar um beijo para a Messias, para a Rose, para a Jana, para a Lu. Um beijo pra todo mundo. Fiz meu cabelo lá, foi show. Quais são os serviços que a gente encontra lá no Espaço Amanda? Então, gente, né, boa tarde. Eu quero agradecer o convite para a gente fazer a transformação da nossa querida Amarilha. E nós temos todos os serviços. Temos manicure, pedicure, escova, hidratação, podologia, todos os serviços de estética. Massagem, tira a sobrancelha, faz design, faz tudo. Faz tudo, design de sobrancelha, micropigmentação também a gente trabalha. Tem uma equipe especializada, especialista em tintura, em pintura, para poder colorir o cabelo e fazer... Não sei nem se é isso o termo, porque eu ainda sou da teca da massagem. E lembrando até que não só, tá certo? Eu ainda vou fazer massagem, eu não faço hidratação, eu faço massagem, eu estaqueio o cabelo, essas coisas. Lembrando, né, Márcia? Hoje em dia a gente já fala como degrafilado, camadas. Tem outras tendências, mas assim, o final é sempre bem parecido. Estaqueado. É, lembrando que não só atende público feminino, como também atende público masculino, né? Eu sempre que posso tô lá, fazendo minha unha, podologia, faço minha massagem, limpeza de pele, e lá você encontra de tudo, tá, gente? Você quer dar aquela... o homem, que é moderno, que eu costumo dizer, quer dar aquela tratada no rosto, lá você pode fazer a pigmentação, né, no rosto, a limpeza de pele profunda, tratar as mãos. E além de tudo, o item de encontro é um cappuccino delicioso. É verdade, inclusive, né, a gente também tá com a tendência de morenas iluminadas, a gente também teve a presença da Maísa, né, eu queria até convidar a Maísa pra ela dar uma olhada. A Maísa é lindíssima, uma das melhores blogueiras que tem na cidade, tá? Vem cá, Maísa! Morena iluminada. Foi isso que eu pedi do Messias, só que eu disse assim, eu queria mais fechadinho, que eu não posso estar muito louro, porque o Ivan não gosta. Porque é a tendência que também você tá, né, iluminada, um copo mais leve. Ah, o diretor dá uma restrição, né, Maísa? O diretor que todo eu sou restringido em tudo. Poxa, diretor, não faça mais isso com ela mais. A Marília pode fazer o que ela quiser? A Marília vai fazer o que ela quiser, ela vai ganhar sobrancelha, pé e mão, buco, uma drenagem, e a gente vai dar uma repaginada inteira pro cabelo dela, porque a gente percebe aqui que ela tem uma cor fantasia, né? Então a gente vai tirar essa cor fantasia e vamos fazer toda uma preparação. O que é uma cor fantasia? Ela tá numa tendência de cabelos coloridos, que é uma das tendências que estão fortes também hoje em Manaus. Em São Paulo, nesse eixo também mais de fora, as pessoas utilizavam mais. E agora chegou aqui em Manaus com bastante força, que é a tendência que ela fez. Ela fez um cabelo mais metalizado e tudo. E a Marília vai se entregar nas mãos dos profissionais lá do Espaço Amanda, Marília? Vou. E são profissionais de alta qualidade, viu? Eu posso ficar tranquila, despreocupada, que eu vou fazer a bela de uma transformação. Olha, eu nunca vi isso. Eu fiz uma unha lá no domingo. Tá até hoje essa unha, gente. A gente quer até gastar a cota que a gente tem lá, mas a gente não consegue. Eu fiquei impressionada, juro. Olha aqui, impecável a unha que eu fiz no domingo, tá, gente? Todos os serviços estão de alta qualidade lá, né? Que o Espaço Amanda oferece e com preços bem conda, tá, gente? Lembrando, não? Vamos trazer... Desculpa. Pode ficar à vontade. Desculpa. Vamos trazer mais looks lá da dona Flor. Eu nem vi. Menina, que isso é uma culpa, hein? Olha, arrasou. Vamos tomar o outro. Vai, entra, gente. Entra. Entra devagar, mano. Tá malhada essa perna. Tá, caramba. Olha, ele disse, mas, especialmente, gente, eu amo esse vestido. Esse vestido com essa tonalidade de novo por baixo, com essas flores que estão bem altas, ele disse. A mulher, às vezes, ela tem medo de usar o vestido curto, achando que vai ficar vulgar. Você viu que não tá vulgar. Ficou algo elegante, térmico pra ela. Olha só o decote bem amostra. Nossa, tá lindíssima. Olha pra câmera, tá, garota? Eu amo esse franzido de contorno aqui no busto dela. Na beirada da saia, tá lindo. Eita, que esse peito tá fazendo sucesso. Vai pro teu lugar, vai. Entra outra agora. Vem, vem, Samy. Tá com uma saia lindíssima, né, Márcia? Uma saia midi, florida também. Olha só o cropped. Esse top, ele é o top que faz o conjunto com essa saia mesmo, né? Sim, o cropped tá bem alta. Esse rendado, assim. Sim, o rendado. A mulherada tá bem alta. É como eu costumo dizer, o detalhe do busto, ele fica, na verdade, amostra. Porque a saia midi, ela é justamente pra tirar o sensual, pra que não fique aparecendo muito a barriga, porque a saia midi, ela cobre a estrutura da tua cintura. Então, na verdade, tá lindíssimo. Tá lindíssimo. E a gente vê que tá ousando em cima, mas embaixo tá equilibrando aí essa ousadia. Olha o detalhe da sandália, como criou uma harmonia perfeita. Olha a sandália. Muito bom. Muito bom. Lindo. E a loja, ela teve essa preocupação de ver as melhores tendências, né? Buscar os melhores looks pra que a gente possa buscar. E, Liliane, tudo isso a gente encontra lá na... Na Dona Flor. Esses tops rendados também. Temos, temos. Samy, pode ir lá trocar de roupa, pode ir. Temos várias opções de trópedes. Temos o ombro a ombro, que também usam bastante. O mais soltinho, porque temos os espaladinhos e tem os mais soltinhos, que a mulherada também gosta de espaladinho. E tem vestido midi também, porque hoje eu estou de vestido midi. E qual é a forma de pagamento que a loja oferece pro cliente? Então, nós aceitamos todos os cartões de crédito, parcelamos, facilitamos super no pagamento. Certo. Azul. Hoje a minha apresentadora também é a Mostra. Hoje ela quer mostrar bem o vestido dela mesmo. Hoje eu estou metida. Mostra meu cabelo. O cabelo também, né, Marcia? Mostra meu cabelo, tá? Olha, gente, a gente vai pro intervalo. As meninas já tinham muitas roupas aí pra mostrar. Eu quero agradecer a Samy. A gente que agradece o convite, né, por participar da transformação. E lembrando, gente, vão lá fazer uma visita. Lá vocês vão ter vários tratamentos. A mulherada que quer sair de lá transformada, linda, dá uma conferida lá no Amazonas Shopping, no Espaço Amanda, tá? Procura a Samy. A Samy. E com certeza você vai ser bem recebida lá e vai sair de lá transformada. Com a vantagem da segurança, porque hoje em dia não dá mais pra vacilar. É dentro de um shopping, tem toda a segurança. Funciona aos domingos, até às nove da noite. Duas da tarde no domingo, duas da tarde no domingo eu estou lá, tá? E ela acolheu os melhores profissionais da cidade, tá? Um beijo pra todos vocês. Liliane, muito obrigada. Eu que agradeço o convite por ter seguido o espaço aqui pra gente falar da loja. E nós funcionamos de segunda a sábado, de nove até dezenove horas. E dá uma seguida no nosso Instagram, é o loja.donnaflor. Nós temos blusinhas a partir de R$29,00 e vestida a partir de R$49,00. Então já dá na promoção. Maísa, muito obrigada por ter vindo, viu? Esse cabelo, né? Que coisa. Ficou um bapho, né? Ficou um bapho esse cabelo. Eu quero um cabelo desse tamanho, tá? Pode deixar. A gente consegue. A gente também pode. A gente faz tudo. Além de cores, a gente também trabalha com mega ré. Já viu, eu quero esse cabelo. Vamos encher esse cabelo. Eu vou colocar dois meses aí lá pra poder juntar bastante cor. Pra poder colocar aqui. Mas, Márcia, já que a gente vai mudar o cabelo, nós vamos também mudar um pouco do estilo. Vamos buscar uma água. Vamos tirar o mito. Ele quer porque quer fazer isso comigo. Vou entrar na cabeça dessa mulher e vamos mudar o estilo. É, para com graça, hein? A gente pode estudar esse caso. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Marília, tô ansiosa pela tua transformação. A gente vai pro intervalo com imagens da Dona Flor e com imagens do Espaço Amanda. A gente volta já já, gente. Marília, de 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 Mar